Música Música Lá dentro do setembro Música 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 Boa! 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 Escolhe o Iago, encosta nele! Marca! Rafael, esquece a bola! Vamos Luiz! Fora! Fora! Isso! Rapaz, rapaz! Vai lá, rapaz! Caralho, rapaz! Caralho, rapaz! Caralho, rapaz! Vamos lá! Caralho, rapaz! Tira, Pedro! Tira, Rafael! Caralho! Caralho! Caralho, rapaz! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Abra aqui, Rafael! Sai da marcação! Caralho, caralho! Melhor aqui, Rafael! Caralho, caralho! Para aqui, Rafael! Vai, vai, vai! Caralho,lecto! Caralho, البon250 analyses Tome agora! Vai no jogo, vai no jogo! Não é pra parar não, rapaz! Tu acabou, tome lá! Vai, Maturinha! Vai, Maturinha! REC! 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 Vamos, Luiz! Vai, vai! REC! 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 Pega pra ponta do Flé! Pega pra ponta do Fléu! 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 Tira! Pega pra ponta do Fléu! 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 Boa noite! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vamos lá, cara! Vambora, contra! Acerta o forte, Miguel! Chuta! 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 Chuta, Gabriel! Pega! 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 Domina! 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 Domina a bola! Domina a bola! Domina a bola! Respira, Miguel! Calma! Vem! 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 Caraca! Vem! 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 Respira! Vem! 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 Seu porrono! Deixa! Bora, Henrique! Bora, Henrique! Na frente, calamos! Vai com a barra minhaelta! Condicado! 88 glossy し! Vem lá, vem lá Vem lá Vem lá Mata o jogador Mata o jogador Bora Madureira Bora gente Bora Niquel Juta gente Juta com gol alguém Tá passando essa Vai por favor Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Boa bola Vai descendo aí Põe senhora Pra cima do cara aí Aí Olha só Vai cair Salve a brilha Salve a brilha Vai 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 Vamos para Madureira Vamos para Madureira Vamos para Madureira Tira Madureira Tira Tira Vai calar No fundo Tira 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 Não passe! A gente não dá pra pegar o chão E calharia aí! Marca Miguel! Boa! Volta! Mais pra trás! Mais pra trás! Briga! Vamos! 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 Desca! Calma! 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 Calma no cinto! Desca! Calma! Deixa a dor! Vai! Viva! Vai fechando, Pedrinho, vai fechando Vai fechando Bora Madureira Vamos Madureira Vai, vai, vai Não fica De frente pra bola, de frente De frente aí, de frente pro jogo, olha Essa pessoa Foi de cima Pode ir mais Pode ir mais De frente pra bola, de frente pra bola Vai balançar Vamos Madureira Vamos Madureira Vamos Madureira Vamos Madureira Vai 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.